Bom dia galera, esse vídeo é para ensinar a vocês como fazer o seu cachorro andar junto. Você vai precisar de uma guia, um enforcador ou uma coleira e claro um cachorro. E eu vou usar a princesa, que está dando um baita trabalho né princesa. Vamos começar? Primeiro galera, seguinte, vai segurar no meio ou na ponta da guia. Eu normalmente enrolo a guia na mão, para a guia não deslizar e não queimar a minha mão. E eu começo a caminhada. Eu vou na direção que eu quero, não deixo o cachorro mudar de lado. E quando o cachorro passa na minha frente, eu mudo a direção. Eu tenho que caminhar com as pernas, sempre tocando a guia. Não é bom também, deixar ele ficar cheirando o chão, pegando coisas do chão. Então normalmente eu uso uma correção para o lado. Por que para o lado? Porque o enforcador em si, coleira, esses acessórios que pegam o pescoço do cachorro, eles causam dano ao cão. Então nós podemos ter aí uma série de problemas com o cachorro, esmagamento de traqueia e assim vai. Ela passou e quer de todo jeito ir lá para frente. Então eu vou parar e mudar o lado. Quando ela passa na minha frente, eu mudo o lado. Aí você vai falar para mim, nossa, eu vou ficar rodando a vida inteira. É, você vai ficar rodando a vida inteira. Passou, eu mudo o lado. E ela está andando junto. Muito bem, princesa. Passou, eu mudo o lado. Passou de novo, eu mudo o lado. E assim vai, beleza? Espero que vocês tenham entendido. Boa sorte no treino de vocês.